O que é o Vida vs Opinião? Só um minutinho que o meu tablet não quer abrir. Ele tá possuído. Eu achei essa reportagem no site do Terra. Eu vou deixar o link da reportagem abaixo. Achei bem interessante. É assim, 10 promessas que todo mundo faz no fim do ano e não cumpre. Todo mundo faz essas promessas. É por isso que geralmente eu não prometo. Porque tudo que eu prometo no fim do ano eu não cumpro. Na minha opinião, as pessoas tinham que ter metas para cumprir no próximo ano. Quando você coloca uma meta, você cumpre a sua meta. Quando eu fui fazer minha faculdade, eu coloquei a meta que eu entrei na faculdade naquele ano. Eu entrei, concluí minha faculdade, fiz os 4 anos, não peguei DP. E graças a Deus eu tô formada. Então vamos lá. A primeira promessa que todo mundo faz em dezembro. Dezembro é o pior mês pra fazer essa promessa. Não adianta. Eu vou emagrecer no ano que vem. Não vai emagrecer. Não vai emagrecer. Porque quem quer emagrecer, vai na academia, muda a alimentação, põe uma meta e fala assim. Eu vou emagrecer 2kg daqui a 2 meses. Emagrece. Segunda promessa de final de ano. Ano que vem eu paro de fumar. Mentira! Quem fuma não para de fumar nunca. Não adianta eu prometer no final do ano. Eu fumo, eu sei o que eu tô falando. A pessoa quando ela quer parar de fumar, ela vai parar de fumar por necessidade extrema. A promessa de final de ano não vai ser cumprida. Terceira promessa de final de ano. Ano que vem eu vou me matricular numa academia e vou todos os dias. Não vai se matricular. E não vai todos os dias. No primeiro mês pode até ir todos os dias. Mas depois vai cansando, vai ficando com preguiça. Então se você quer se matricular numa academia, se matricule agora. Não espere chegar o ano que vem. Se matricule em dezembro. Quarta promessa de final de ano. O ano que vem, paro de fazer papel de trouxa. Querida, não vai dar certo. Ninguém vai parar de fazer papel de trouxa. É muito difícil. Todo mundo tenta, mas não consegue parar de fazer papel de trouxa. Você sempre vai ser um trouxinha no seu serviço, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Ou no seu círculo de amigos. Você sempre vai ser um trouxa. Sempre. Ano que vem, eu não vou mais me estressar com coisas pequenas. Tá? E outra promessa que eu nunca vou fazer, porque eu nunca vou conseguir cumprir. Sou uma pessoa extremamente estressada. Qualquer coisa me estressa. Qualquer coisa me estressa. Qualquer coisa. Sétima promessa. Ano que vem, vou economizar meu dinheiro para gastar com besteira. Pra quê? Já vai gastar com besteira? Já gasta logo. Ninguém economiza pra gastar com besteira. Ninguém nem economiza. Você só economiza quando você realmente põe uma meta na sua vida. Vou comprar meu carro. Preciso de 10 mil pra comprar meu carro. Aí você vai conseguir cumprir. Oitava promessa. Ano que vem, vou parar de levar meus estudos nas coxas. Também não cola. Querida, não cola. Se você leva seus estudos nas coxas, você vai concluir seus estudos nas coxas. Seja no primário, no ginásio, no colegial, na graduação, no curso técnico, na pós-graduação. Então, falta de comprometimento, não se promete no final do ano. Nona promessa. Ano que vem, vou finalmente dar um jeito na minha vida. É outra coisa que não rola. Eu não sei vocês, mas eu não consigo planejar e fazer nada. Eu planejo nunca dar certo. Então, eu vou deixando ir. Vou deixando ir. Uma hora o negócio vai. Décima e última promessa. Ano que vem, vou virar sério. Chegar. Chega de pegar. Chega só de pegar. Também não rola. Final de ano, tem aquela festa na empresa. Geralmente, o pessoal passa o Réveillon na praia. Não vai pegar? Conta ao outro que não vai pegar. Se você quer não pegar mais alguém, põe uma meta na sua vida. Eu coloquei metas para a minha vida em 2016. Eu pretendia me matricular num curso de violão em 2016. Pra que esperar até 2016? Minha primeira aula foi agora dia 5 de dezembro. Eu vou esperar passar o Natal, porque eu sei que eu vou comer muito. E eu vou engordar. Em janeiro, eu vou pra academia, porque eu quero ir pra academia. Eu vou pra academia. Eu estou fora da academia por causa de uma lesão que eu tenho no joelho. Tem mais duas promessas. Eu tenho mais um projeto pro ano que vem, que tá em andamento. Mas eu só vou falar sobre isso depois de fevereiro. Eu gravo um vídeo pra vocês, se der tudo certo. E eu tenho um outro projeto a longo prazo, que assim que der tudo certo, com certeza vocês vão ficar sabendo. Porque eu vou fazer questão de compartilhar com todo mundo, pra mostrar pra todas as pessoas que quando você quer uma coisa, a coisa acontece no tempo certo e com a pessoa certa. Beijinho pra vocês. Quem gostou do vídeo, clica em curtir pra mim. Aproveita, se inscreve no canal. Divulga, passa pra frente. Vamos ver. Se alguém tiver mais alguma promessa de final de ano, que eu não achei nessa reportagem do Terra e que eu também não me lembro, deixa um comentário aqui embaixo, que eu gravo uma continuação do vídeo. Beijinho pra vocês. Tchau.